Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Então, hoje vamos fazer mais série de decoração para parede, certo? Espero que vocês tenham gostando, estejam gostando desse passo a passo que eu estou fazendo aqui, para decorar a parede de jardim, tudo em miniatura, né? Para facilitar e decorar melhor, e eu acho também muito bonito, uma ótima sugestão, tá bom? Espero que vocês gostem também, pois está sendo feito com muito amor e dedicação para vocês, tá bom? E para isso vamos precisar, vamos fazer logo a massa, né? A massa nós vamos usar duas medidas de areia fina peneirada, pode ser qualquer medida que vocês tenham em casa, tá bom? Sempre vai ser assim, aí eu vou colocar duas de areia para três, três de cimento peneirado. E quando tiver assim, ó, já tá bom, tá bom? Para a gente modelar. Aí aqui eu fiz uns ganchinhos também de arame, ó, esses ganchinhos aqui, ó, fiz aqui uns, para a gente começar a fazer o nosso projeto. Então vamos pegar aqui um bolo de massa, e vamos fazer cogumelo, vamos apertando. E aí com esse ganchinho aqui, a gente coloca bem aqui, ó, no topo, molha, coloca aqui, tá bom? Aí eu vou fazer mais dois desse, ó, como fica pessoal, os três, ó, e fica muito decorativo, eu acho, né? Agora vamos fazer joaninha também, que faz uma bolinha. Tchau, 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 tchau. Aqui. E aí o ganchinho nós vamos colocar aqui nessa lateral Zinho aqui ó e aqui perto da cabeça e também fiz as anteninhas pequenininha tudo pequeno tudo em miniatura certo vou fazer mais duas dessa Ok então pessoal fica assim ó nossa decoração de parede é os cogumelos para pendurar e aí Joaninha aí que vamos fazer agora é esperar secar por 24 horas na sombra tá bom para a gente lixar e pintar amanhã tá bom até amanhã pessoal beijo ó ó pessoal secou aqui já os nossos enfeites de parede aí só lixar vou lixar todos eles aí vou tirar o pó e vou pintar de branco né e essas cores aqui ó certo quem não tiver essas tintas aqui pode usar o pigmento o pigmento xadrez Ok aí eu vou pintar eles todos branco da mão de mão branca e depois vem colorindo e aí 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 o Tchau, tchau. 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 Tchau.